Eu gosto de brincar de ping-pong, no cinema eu gosto de assistir filmes de ação, comédia, eu gosto muito também. O que eu fiz, assim, não só o que eu fiz, mas o que eu gostei bastante, foi em Mario. Se eu fosse um super-herói, eu seria o Flash, com certeza. Porque eu acho que eu sou meio lento, assim, quando eu vou jogar bola, aí o Flash corre bastante, que deve ser o Flash. Um dos livros que eu mais gostei foi Percy Jackson e Ladrão de Raios. Eu me identifiquei muito com esse livro. Olha, eu não queria ser um meio sangue. Se você tá lendo isso porque acha que pode ser um, meu conselho é o seguinte. Feche esse livro agora mesmo. Ele é meio humano e meio deus, por isso que eu acho Madrão meio sangue. Ser um meio sangue é perigoso, é assustador. Na maioria das vezes, acaba com a gente de um jeito penoso e detestado. Ah, eu gosto mais de um sertanejo. Gosto também de rock, gostei. Gosto também de rock, gostei. Todo ano aqui na escola de música tem um evento de música. Aí a gente resolveu formar essa banda aqui pra tocar os Beatles. Eu gosto muito de dublar. Os personagens que eu mais gosto de fazer é o Bruno, do Dino Tren, que passa na Discovery Kids. E o Doc, que é o mascote da Discovery Kids também. Um conhecido que eu dublei é o Ed, do Eu e Meus Monstros. O que vocês estão fazendo? Esse lugar tá uma bagunça. Ah, Ed, nós estamos fazendo a poção que vai curar a gente, como você disse. E o Lucas também, da escola pra cachorro. Vamos brincar entre a gente. Aí ele pode se juntar a nós se quiser. Ah, o Lucas, ele é bem espoleta, né? Ele é bem crianção. Ele não pensa nas coisas que ele pode falar, que pode magoar os outros. Eu não sou muito parecida com o Lucas. Eu já sou mais maduro. Por quê? Você faz tudo o que ela manda. É, primeiro o diretor me dá o texto, já traduzido pro português. Aqui tá seu texto. Aí eu peço pra ele passar uma vez, marco as pausas do personagem e tudo. Depois eu me sentir segura, eu gravo. Se não, eu peço pra passar mais uma vez. De novo? Tá, maior. Não seja tímida. Eu sou o Lucas e esses são o Suque, Coda e o Pedro. Você quer brincar? A gente brinca com você. Gosta de jogar bola? Meu maior sonho é ser famoso. Não importa, eu quero estar no meio artístico. Dublando, vou cantando, atuando. Não importa, de qualquer jeito, eu quero ser famoso. Tchau, pessoal do Quintal da Cultura. Agora eu vou continuar trabalhando, mas o Lucas quer mandar um recado pra vocês. Tchau, pessoal do Quintal da Cultura.